Bom dia, comunidade! Nesta semana nós vamos ler duas parashiotes, Nitzavim e Vayeler, as penúltimas parashiotes da Torá. E nessa parashah, a Torá começa falando Atem Nitzavim Hayom Kulchem Vocês estão hoje todos de pé firmes perante o Eterno, vosso Deus. Vocês estão hoje perante o Eterno, vosso Deus. Se refere ao dia de Rosh Hashanah. Que essa parashah, ela é sempre lida no último Shabbat, antes de Rosh Hashanah. E a parashah fala, vocês estão hoje firmes perante o Eterno, vosso Deus. É que hoje é Rosh Hashanah. Firmes quer dizer que vocês vão sair com um bom julgamento. Vocês vão sair firmados, vão sair bem dessa apresentação que vocês estão se apresentando perante Deus no dia de hoje, no dia de Rosh Hashanah. Mas existe uma cláusula, existe uma regra. Como é que a gente faz para ter a certeza de que nós vamos entrar no Rosh Hashanah e vamos estar Nitzavim, vamos estar firmes e fortes Kulchem, quando tiverem todo mundo junto. Ou seja, a união a união é a grande braxá, é a grande fonte de bênçãos que tem para o povo de Israel. Tudo se consegue se tiver união. Ninguém quebra a gente se nós estivermos unidos. É o exemplo de um bambu, se eu pegar um bambu fininho, eu quebro ele. Pegar mais outro bambu, eu quebro ele. Mas se eu pegar dez bambus juntos, eu não consigo quebrar. Não consigo quebrar porque a união, ela dá uma estabilidade maior, certo? E é isso que a Torá está falando para nós. Se vocês estiverem firmes e fortes, unidos, vocês vão estar firmes e fortes hoje, no dia de Rosh Hashanah, perante o Eterno, vosso Deus. Aliás, o versículo fala para vocês passarem por um pacto com Deus. Quer dizer, um pacto, a gente sabe que como era o costume antigamente de se fazer um pacto com duas pessoas e iam prometer amizade um pelo outro, ou sociedade um com o outro. Eles faziam um pacto, eles pegavam um animal ou pegavam qualquer coisa que dava para cortar no meio, quando era o caso do animal, então faziam o abate do animal, depois cortavam esse animal no meio, botavam uma metade aqui, uma metade aqui. E as duas pessoas que estavam fazendo o pacto passavam entre as duas metades do animal. Igual como esse animal são dois pedaços que fazem parte do mesmo todo, assim essas duas pessoas que estão passando agora, eles estão fazendo um pacto para se considerar como se for cada um metade do mesmo todo. Ou seja, Akadosh Baruhu, Mocheira, quem está falando para nós, vocês estão passando num pacto com Akadosh Baruhu. Ou seja, vocês vão se tornar uma coisa só com Deus. Óbvio que do lado de Deus, Ele está sempre com a gente. A parte dEle do pacto, que Ele está unido com a gente, que está próximo da gente, é o tempo todo. Às vezes acontece que nós, às vezes, falhamos na nossa parte de nós estarmos unidos com Deus. Mas nós temos o potencial de se transformar uma coisa só com Deus. Uma coisa só com Deus? O que quer dizer isso? Vamos traduzir na prática. O que quer dizer se unir com Deus? Com onde Deus e o Deus não ser humano não tem corpo, não tem formato de corpo. O que quer dizer que nós vamos se tornar uma coisa só com Deus? Eu não sei explicar para vocês o que quer dizer se tornar uma coisa só com Deus. Mas eu sei de uma coisa. Que o povo de Israel se tornou um povo imortal. Era por todas as lógicas do mundo. Era que o povo judeu não está na humanidade. Não existia mais. Por todos os grandes impérios que atacaram a gente, que dizimaram a gente, que quiseram acabar e destruíam a gente. E, curiosamente, aconteceu o contrário. Como nós falamos várias vezes, os impérios desapareceram e nós ficamos. Nós nos tornamos imortais. 3.300 anos de perseguição já foi suficiente para mostrar para o mundo de que o povo de Israel raiva e caia. O povo de Israel está firme e forte vivendo, contando a sua história. Nisso, nós nos tornamos uma coisa só com Deus. Porque Deus é eterno, a Torá é eterna e o povo judeu que se ligou na Torá se transformou num povo eterno também. Nesse aspecto, nós somos uma coisa só com Deus. É um pacto de duas metades. São duas metades do mesmo todo. A Shemel é infinito. A Shemel é eterno. O povo de Israel ficou eterno através de se ligar com a Torá, que é eterno também. E esse é o pacto que o Moshe Rabena está lembrando para nós. Na véspera de Rosh Hashanah, todo ano, quando nós lemos essa parashah, nós devemos lembrar que o segredo da nossa eternidade é o pacto que nós fizemos com Deus. O pacto que nós fizemos entre nós. A união que tem que ter no povo de Israel. Que quanto mais nós tivermos essa união, mais forte nós nos tornamos e mais poderosos, mais poderosos não, mais firmes, nós ficamos tanto no nosso julgamento perante Deus, quanto na nossa existência perante o mundo. Bom dia para todos. Muita saúde para todos nós.